As 300 marmitas foram postas à mesa da Câmara Municipal do Recife Era apenas uma forma de ironizar o valor do auxílio alimentação dos vereadores do Recife que custa 3.095 reais Se fizermos as contas, as conhecidas quentinhas são muito mais baratas que uma alimentação de um político da Câmara que consegue almoçar com mais de 100 reais por dia Aqui os vereadores não consomem somente 3.000 de alimentação Se a gente for para valores percentuais, os 39 parlamentares com suas equipes de gabinete consomem 4,5% do orçamento da cidade Enquanto isso, para os quase 4 milhões de recifenses, a gente tem 13% do orçamento destinado para a saúde Quando a gente vai para a ponta do papel, para ver a questão de produtividade os nossos vereadores deixam muito a desejar Ano passado, 7 em cada 10 sessões não eram realizadas até o final do grande expediente por falta de quórum Então o que a gente vê é uma Câmara improdutiva que gera muito custo ao cidadão que é pagador de impostos O protesto foi organizado por dois grupos da sociedade civil O Livres e o Meu Recife Aqui eles representam parte da sociedade e acreditam que atos como este fazem a diferença A prova veio desde a semana passada, quando a mesa diretora autorizou um aumento no valor do auxílio Enviamos mais de 1.300 e-mails para cada variador da casa E a gente conseguiu a revogação do reajuste que ia ser muito mais absurdo do que já é Ia ser 4.595 reais A gente conseguiu voltar para o valor normal, mas mesmo assim a gente considera injusto E a gente não vai descansar até que o auxílio alimentação seja revogado como um todo Durante o ato, as quentinhas tiveram ainda mais utilidade Foram cheias de alimento e doadas para moradores de rua e outras pessoas carentes Josael foi um dos que receberam e ficou muito grato Ainda fez questão de elogiar o protesto e de criticar o auxílio dos vereadores 3 mil reais é muita comida Para uma pessoa só comer, eu acho um absurdo E isso aí é uma desmoronação para nós Isso aí é um roubo, como dizer assim, não é não? Além do auxílio, os vereadores recebem um salário de 14.635 reais Mais 2.300 reais de auxílio combustível E duas parcelas de 15 mil reais no início e no fim do mandato Para auxílio paletó Sem contar os 2.100 reais de verba de gabinete E os de verba indenizatória Enquanto pessoas como Josael e os demais cidadãos que receberam o alimento Passam por necessidades Os dois grupos organizadores do protesto Frisam que o valor recebido pelos vereadores do Recife São ainda mais altos do que se imagina Hoje cada vereador consome por mês de alimentação 3 mil reais Poderia alimentar 300 trabalhadores em self-service sem balança Bifês livres, populares aqui da cidade Se a gente for comparar esse gasto de alimentação dos vereadores Em relação a merenda escolar A gente vai ver que cada merenda custa 3,88 reais Se você pegar o que o vereador recebe por ano E dividir pelos 210 dias letivos Vai ser 171 reais por alimentação do vereador Isso é extremamente abusivo O공iquilidade A gente vai ver que cada merenda custa 3,95 reais Elas estão por terhano Assessor A gente vai ver como A gente vai ver que cada merda Em Pack At usado Se essa Itenria A gente vai Investir Sua suta E Acho ました Cuau Place Suta